Yo! E aí galera, é o seguinte, tamo aqui com o Mark Zero, com o Drizzy, na chamada... Você mesmo... Cadê? Não, cadê a intro? Cadê a intro? Cadê a intro? Eu mudei a intro. Pode... Eu mudei a intro, como assim? Eu mudei a intro. Por que você mudou a intro? Porque eu quis mudar a intro. Qual vai a gente vai, gente? Eu vou de palhaço! Não, não! Eu vou de palhaço, não, não! Ele não é mais o mesmo... Puta, palhaço, vai de palhaço, palhaço é bem rápida. Palhaço, palhaço. Palhaço. Palhaço, é, sem dúvidas, é mais rápida. Palhaço, vai, beleza. E galera, é uma coisa insana. Eu e o Marques entramos com o pessoal da Patifaria, e aí a gente tomou um belo de um NC. A gente não chegou a tomar um NC, mas a gente ia tomar um belo de um NC. Aí eu tô tendo que gravar de novo agora com o Drizzy, que é ruinzão. E é muito fácil. Mano, é o seguinte, a gente até pode se bater, até pode se fuder. A gente ganha dele e ele chorar. Mas o ideal é, tipo, que a gente evite se bater nessa pista. Porque, tipo, mano, sério, é muito osso. O Marques tá dançando na voz dele, gente. Ah, eu não bustei. Que bosta. É óbvio, eu tava dançando. Que bosta, eu não bustei. Eu vou ir embora. Não, tudo bem no bustar. A mala já está lá na frente. Aí, boa, Drizzy. Vai, Drizzy. Tô pegando seu vácuo. Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Não, Drizzy. Não faz isso, viado. Tô pegando o vácuo do outro. Ai, que filha da puta. Falou. Ó, o Marques vai conseguir, a gente não, porque o André é trouxa. Vamos lá, Marques zero. Aê. Ah, só eu não consegui? Ah, eu não consegui, velho. Não, me esperem. Não, eu não consegui falar agora. Me esperem. Ah, que merda. Ah, eu consegui. Tudo bem. Ah, eu consegui. No próximo lugar agora, o Marques vai travar. Vem que eu já passei tudo de first. Ah, tá tão bonito aqui. Ó, eu passei. Essa velha, que merda. Odiei, já ensinava. Como que eu faço essa porra, Pati? Drizzy, como que faz essa porra? É tão legal, Pati. Você é bem legalzinho. Você não gosta de palhaço? Não gosto não, mas eu adorei a ideia de só uma vez de palhaço. Eu não gosto de palhaço agora, né? Eu tenho medo de palhaço. Vocês não têm medo de palhaço? Mas calma aí, palhaços são muito fodas. Para aí. Para, você tá muito louco. Eu tenho muito medo de palhaço. Aê, garoto. Peguei na base da cambalhota. Nossa, eu passei tudo de first, mano. Porque aí eu tive que voltar tudo e tal. Vocês testam? Não, vai tomando seu cu, Drizzy. Você não é mito. Ainda não consegue nem ganhar de mim, que nem joguei ela ainda, velho. Nossa, vocês são um burrão, mano. Eu já travei aqui. Eu não faço ideia de como você passou por esses negócios de prima aqui, porque vai se fuder. Sério, isso é muito difícil. Tem que vir rapidão, moleque. Tem que vir rapidão, que cari, que cano. Ah, eu tô tomando um cu, mano. Eu tô preso nessa porra dessa madeira aqui, do caralho. Pênis. Mano, vem, vem. Passa rapidão, ó Pati. Ah, eu tô tentando, cara, mas a minha van tá travando na madeirinha. Ah, vai tomando meu cu. Ah, agora vai. Ó, eu já tô lá, não sei você, mas eu já sumi lá na frente, achei bem fácil. Caralho, mano. Aê, porra. Foi só ir devagarzinho, só, caceta. Vai, Marques. Aí, porra, aí, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Marques, eu tô atrás de você aqui, ó. Fudeu, hein, mano. Fudeu, hein, mano. Caraca, viado. Vai, cacete de van de fim de... Nossa senhora, que raiva, mano. Tem uma parte aqui que a van é muito rebaixada pra passar, gente. Eu tô preso, Marques. É uma parte que a van é muito rebaixada pra passar. Me ajuda, Marques. Marques, me ajuda que eu te ajudo, te ajuda que me ajuda. Caralho, você podia me dar um empurrão, né, Pati? Aí, garoto, cheguei. Não. Pati! Se fudeu! Vai, palhaço, ô, mano, sem maldade. Marques, comentário que era pra avisar você que tem pessoas que assistem o vídeo ouvindo pelo fone, ouvindo áudiozinho. Ah, eu grito demais? É, que as pessoas ficam surdas nos vídeos. Mas eu ouvi seu vídeo com fone de ouvido também, não dá nada. Eu não mito muito. Eu fiquei sabendo que o pessoal tá abrindo a marca zero de microfone. Nossa. Viada bosta, não consegui, gente. Perdão. Perdão, vocês me perdoam? Esse invento... Nossa senhora... Gente, gente, eu terminei aqui. A hora que vocês terminarem aí, vai ter um jeito pra mim. Nossa, sério, eu não tô acreditando. Eu não consigo passar disso aqui. O Driss já terminou essa pista. Certeza que ele já jogou nessa pista, né? Certeza, assim. Tipo, muita certeza. Ó, o Marques travou o negócio aqui, Marques. Olha os inimigos mandando recalque. Nossa, eu tô muito recalcado, sério. Não tem segredo dessa parte aí, véi. É só passar correndo aí, mano. Como? É só passar correndo? Deixa certinho na medida ali pro pneu passar nos dois containers. Ou em cada container vai no fogo correndo. Duas vezes o Marques... Para, Marques, de me travar, seu maldito. Desculpa, tá? Você vai na frente, então, vai. Ó, que bonitinho, sério, eu tava brincando, o Marques deixou, que lindo. Rapidão, rapidão. Aqui, ó. Ué, rapidão, rapidão. Isso! Agora só ajeita aí, não cai. Ah, tá. Obrigado por ajudar depois, que eu não poderia cair. Caralho, que raiva desse carro com nariz, velho. Tá, ok. Eu tô com muita raiva desse mapa. Vai, Marques. Vai, Marques. Ah! Ajeita a roda, Marques. Não deu. Vai, você, Batista. Vai. Não, não tem, eu sei, eu tentei, calma. Eita, porra, calma. É, é, é. Vai. Agora vai, agora vai, ó. Mira com a corneta. Boa, cara! Mentira! Te fudi, perdão. Caralho, mano, a gente nunca conseguiu terminar isso aqui. Peço perdão pelo vacilo, eu tô quase desistindo já, tá, porra. Chega aqui até amanhã. Sério, sério. Não, a gente não vai desistir, calma. Não, porque a gente é mito e mito não desiste nunca. Vai, Marques. Agora eu vou. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, vai. Quase me joguei do bagulho aqui. Vocês estão aí ainda, mano. Marques, spawna Marques, seu maldito. Estão tentando. Vai, Marques. Tentando subir. Vai, Marques, não dá, tem que ir de prima. Não dá, Marques. Pode ser burro. Tem que ir de prima assim, ó. Mira com a corneta, ó. Vai, vira o carro pra esquerda. Vai, vira o carro pra esquerda. Ai, porra, não. Não cai, não cai, filha da puta. Não, corre. Ah, não acredito que eu caí de novo, velho. Mirei com a corneta. Boa, boa. Mirou com a corneta? Mirei, mas não deu muito certo. Opa, Tiff, abre aquele aplicativo da PSN lá pra eu poder jogar por você. Tá sério, o Drizzy nunca faz um bagulho desse. Quando faz, mano, fica todo trouxa, né? Vai, vai, vai. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Corneta pra Tiff. Ai, cacete. Não, não cai pro lado errado, carro, filha da puta. Eu fico caindo pro lado errado. Cacete, velho. Que raiva. Caralho, caí. Pra trás. Aê. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, eu queria muito fazer. Não, não. Que árvore, filha da puta. Eu ia de ré, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu já tô aqui há duas horas nessa porra. Caralho, olha aí, ó, Patife. Nossa, vai, Marques. Vai, Marques. Vai, desce de ré, desce. De ré que vai. Vai, vamos junto, vamos junto. Você é muito buzão. Você é um buzão. Desculpa, Marques. Ele vai pegar. Desculpa, Marques. Eu usei o Marques de solo. Não, eu acredito. Não, eu acredito. Isso é realmente emprestável. Isso é sujo, Patife. Isso é sujo. Desculpa, eu não pensei em te ferrar. Vai, Patife, não cai. Isso, isso. Aí pega a velocidade. Aí pega a velocidade. Volta um pouquinho e pega a velocidade, senão você não vai alcançar. Alcançar, viado. Vai, 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 vai. Vai, Marques. Estou torcendo por você, velho. Você me ajudou. Se não fosse você, eu não ia conseguir não. Vai, cara. Aí é tenso, Patife. Se spawna errado, tem que virar um mortal aí, ó. Já arrumei aqui, ó. Nossa, eu sou muito desentortador de carro, sério. Vai. Agora tem que ir aqui, ó. Nossa, olha esse salto que radical. Meu Deus, eu sou o palhaço mais radical de todos. Uou, agora os checkpoints estão bem colocados. Agora falta só uma reta. E eu estou finalizando o mapa do palhaço. Meu Deus, eu estou muito feliz, sério. Eu estou muito feliz. Ó, a vida é bela, ó. Calma, falta uma coisa bem difícil. Eu acho que vai cair, ó. Yo! Eu tô tomando uma iniciativa na corrida do palhaço. Marques, menção a rosa. Se não fosse você, eu não teria conseguido. Você é lindo, Marques, melhor que o Drizzy. Hashtag Marques mito. Muito bonito. Eu quero que todo mundo aqui esteja vendo o vídeo porque eu sou tão lindo. Eu vou entrar no meu canal, dar like em todos os meus vídeos. E assiste todos os meus vídeos porque é tão legal quanto os vídeos do Monark. E também vai enfiar o dedo no botão de like aí pra me dar muitos likes. Acessar o canal do Drizzy. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Vai dar muitos likes. Muitos likes. Likes, likes, likes. Vamos ficar os três falando like, like, like. Até a pessoa ir lá embaixo dar like. Like, 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 like. Like, 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 like